Tentar reproduzir a mesma atmosfera de gravação de Jackson do Pandeiro, essa é a minha ideia principal, a minha é de Renato Bandeira, diretor musical do disco, que é fazer com que a gente simule, tente simular, é muito difícil, tecnologia aí super avançada, esse clima quente, brejeiro, rural, agrícola, da sonoridade de Jackson do Pandeiro em estúdio, então é isso aí, mais um desafio, vamos nessa.